Às vezes, a cara de pau é um negócio que me impressiona. O maior responsável pelo combate ao crime organizado é o governo estadual, apoiado pelo Kim Kataguiri, que é o do Tarcísio, que não tem feito isso de forma adequada. Ao contrário, a proposta dele é tirar câmeras corporais de policiais. A única proposta de vocês é colocar a câmera no policial pra culpar e pra condenar o policial, e não o crime organizado. Então, acho que ele deveria cobrar o governador que ele apoia quando se fala do combate ao crime organizado. O governador que eu apoio tem feito a maior operação contra o PCC da história do Estado de São Paulo. Agora, o presidente da República que você apoia permitiu a primeira fuga em presídios de segurança máxima da história do Brasil, né? Vamos ver quem é que precisa cobrar quem. Ele falou que eu votei contra a Saidinha, não é verdade. Opa! O Sol foi o único partido que fez questão no microfone de dizer Então, pessoal, está em obstrução, o requerimento foi aprovado. O que é um cara de pau? Tem registro público, tem vídeo. Depois o cara de pau sou eu. Justamente pra evitar que eu faça esse tipo de perguntas em rede nacional que querem acabar com a minha pré-candidatura. Por isso, eu preciso da ajuda de vocês pra espalhar esse tipo de conteúdo pra gente garantir que vamos estar nos debates de televisão desmascarando gente mal caráter como o Guilherme Bolto.